Bouncing on the ball, bouncing on the ball You're really tall when you bounce on the ball Isabela, você tem o cut? E-mail Ah, você tem e-mail? Tem Cadê o seu cartão, Isabela? Você tem cartão? Tem Ah, depois você traz pra mim? Posso ter um cartão seu? Aí eu te mando e-mail com fotinho da Lara É bonitinho É uma foto e eu É o doido A Lara tá vendo eu filmando, ó Eu tô filmando vocês, tá? Você tem alguma coisa pra dizer na câmera? Você tá com vergonha? A minha filhada tem oito anos Tem tua idade, nove anos Ela faz o... É, então Ela faz o... Ela tem uma câmera Ela filma e elas fazem com a minha outra Treze, minha sobrinha Eu esqueci agora, é o... Ah, Pum da Natália É tipo um jornal nacional Aí é muito engraçado Porque eles fazem Uma vez o Felipe, o pai da Lara A gente tem casa em Miguel Pereira A gente foi pra lá Sim A gente foi pra Miguel Pereira Aí o Felipe dorme e ronca, né? Aí eles filmaram Pum da Natália Aí falaram assim Pediram minha autorização Eu sou super educada Posso filmar o Felipe? Tia, posso filmar o Felipe? Que foi, Lara? Deixa a mamãe conversar Mamãe quer conversar Eu sou super educadora E aí Eu sou super educado Eu sou super educador